E aí? Estrela Galícia Zero. Uma garrafinha pequenininha, né? 250 ml. Mas vamos ver se é boa. Vamos ver se é boa. Agora há pouco eu estava assistindo comercial. Comercial. Eu acho que eu não sei o que era, de que produto era. Eu sei que o cara, no final, a mulher mostra para ele um teste de gravidez positivo. Aparece ele abraçando e ele está meio que emocionado. Sei lá se ele chorou, que diabo que é. E ele está feliz. Deus me livre. Meu Deus do céu. Que o diabo me proteja disso. Está louco. Bom, vamos ver se é amarga, se é forte. Abridor velho, vocês já conhecem, né, no outro vídeo. O abridor saca-olha. Você vai andando na rua, não está? Andando na rua. Ninguém pode ter, não pode ter. Tudo tem muito complicação. É muito perigoso. Agora vocês andando com o abridor. Aí chega um carro e eu pego. Acabou. Vamos proibir os abridores. Saca a rola! Puti os caras que abrem com o dente, hein? Nos botecos direto! Jesus! Os caras são descendentes de quê? De cavalo? Nossa, Senhor! Bora! Vou ter que enrolar, hein? Como é que eu vou fazer esse vídeo enrolar pra ficar um vídeo maior? Uma cervejinha desse tamanhinho? Vou contar uma história! Uma história de algum amigo louco, um outro, né? Mais uma vez, hein? Meio brama zero, hein? Meio brama zero! Brama zero de novo! Aguarda, sem graça, mesma coisa! Mesma coisa que eu disse! Estava querendo refrescar esse tipo! Vamos tentar com outro, assim, álcool ainda! Parece Antártica, quando eu bebia! Era mais amarga! Mas menos aguarda que essa aqui! História! Bom, muita gente já conhece a história, mas é... Eu acho que vale a pena deixar registrada! Estou muito... Estou muito... Não sei o que que é! Estou afônico! Será que é? Nariz, sei lá... Hã? Bom, tem um amigo meu, ele se apaixonou! Ele tinha o quê? Uns 35 anos de idade! E se apaixonou por uma menina mais nova que ele! 25? Não, menos! 20? Não, menos! 19? Não, menos! 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 Né? Menos! Aí ele se apaixonou pela menina! Ficou doido! Eu não sei onde conheceu! Só sei que sabia onde morava! E no aniversário dela... Só tomava fora! Tomava fora! Chegaram na minha casa, lamentando! A ursinha! Ele chamava de ursinha! A ursinha me deu fora! Diz que não quer sair comigo! Não quer sair comigo! E agora? Desencana! Não! Não vou desencarnar porque ela vai ser minha! Normal, né? Uma pessoa assim! Psicopático! Falei, não tem jeito! Você foi com essa cara? Claro que eu falei! Né? Aí... Aniversário da ursinha! Chega na minha casa o cara... E fala... Alexandre... Eu dei o presente de aniversário mais original que uma menina possa ganhar! Cara... Marcou, cara! Tenho certeza que não tinha nada melhor! Imagina! Vou comprar coisa de... Menina! O que eu vou comprar, cara? Essas coisas comuns que menina quer! Maquiagem! Roupa! Não! Não! Até a roupa é fraca! Olha que coisinha! Coisinha! Foi uma porcaria! Que presente que você comprou pra ela, hein? Você nunca vai adivinhar! Nunca! Mas, peraí! Eu já sabia que ia vir coisa boa! Porque sempre são histórias maravilhosas! Pessoas loucas têm histórias loucas! Histórias loucas me fazem sorrir! Eu gosto! Eu falei... Deixa eu tentar adivinhar! Me dá uma dica! Eu não consegui adivinhar! Evidentemente! Aí ele veio e falou! Falei... Mas conta com calma! Conta desde o começo! Tá bom! Cheguei lá! Sabia que é aniversário dela! Cara! Tu que é tão parinha! Aí chegou a mãe dela! Falei... Tudo bem! A fulana está! Alcinha! Alcinha! Isso está estranha! A mãe! Deixar ela andar com ele! Mas tudo bem! Né? De repente a mãe estava pensando nisso! Né? Só que a menina não queria isso! Né? Queria um cara legal! Sei lá! Né? De repente não tão velho! Não sei! Não sei! Aí a mãe... Pera o banquinho fulano! Aí veio a fulana! E falou! Não! Não! Vocês duas vêm aqui! Pegou! Abri o porta-mala da Xeroqui! E no porta-mala estava o presente da ursinha! Falei! Me conta o que que é! Cara! Eu falei! Abra o porta-mala! Estravei ali! Ixi! Abriram! Você sabe! Você que está me assistindo! O que ele deu para uma menina bem mais nova que ele! Uma menina que adoraria de repente ganhar o quê? Não sei! Meu! Qualquer coisa! Qualquer coisa! Uma maquiagenzinha! Acho que seria legal para a menina! Um perfuminho baratinho! Já faria ela feliz! Sei lá! Não! Não! O que é não! O Alexandre! Quando elas abriram o porta-mala! Sabe qual era o presente? Não! Qual era? Cara! Eu peguei mais ou menos uns 40 abacates do pé! Ao do abacateiro da minha casa! Cara! Ele encheu o porta-mala! Ela achou o quê? Quando elas viram aquele monte de abacate! Eu falei! É para você! É para você, ursinha! Aí elas pegaram e ficaram olhando assim! Achando... Sei lá! Acharam isso diferente! E aí eu fomos nós três! Eu, a mãe e ela descarregando! Ia para a cozinha! Pegava! Voltava! Pegava! 40 abacates! Cara! E ainda deixei frisado! Esses abacates não são abacates qualquer! Não! Eles são os que estão no meu jardim! Eles são do pé da minha casa! Ou seja! Eu nasci nessa casa, ursinha! Então, esse abacateiro, ele tem energia da minha vida inteira! Da minha casa! E ele absorveu a minha energia! Então, nesses abacates tem energia e você vai comê-los! Entendeu a originalidade da coisa, Alexandre? Mas ela ficou com você? Ela gostou, Zé Archa? Cara! Claro que não ficou! Sei lá! A mãe lá não ia ficar! Mas ficou já! A mãe... Não! Então ela não quer, né? Não, cara! Eu não sei! Eu ainda tenho esperança, cara! Ela vai pensar! Ela vai amadurecer! Não é que nem os abacates vão amadurecer! Ela vai amadurecer e vai saber! Que isso é maravilhoso, cara! Meu! Pensa que coisa maravilhosa! Receber um abacate, cara! Nem dois! Nem cinco! Nem dez! Quarenta! Né? Aí eu falei! Mas não tinha um presentinho mais compatível, assim, com a idade dela? Não? Não é questão de compatibilidade, é questão de originalidade, cara! Falei, é! Uma coisa certa! Marcou, né? Só não vai esquecer nunca! Uma roda de pessoas e amigas pra morrer de dar risada, né? Como você é filho da puta, Alexandre! Como você é filho da puta! Pode estragar meu prazer, cara! Resumindo, ele nunca ficou com ela, né? Nem com abacate, nem que desse um Rolex, nada! Não ia ficar! Não tinha jeito, ela não queria! Se não me engano, depois ele contou que ela saiu com um cara, um moleque lá também, engravidoso, se não me engano! Moleque que soltava pipa! Fala pra ver o quê, né? Melhor um cara que solta pipa do que um que dá abacate, sei lá! Não sei! Isso é questão de gosto, né? Mas que é maluco, é, né? Por favor! Eu, na hora, no primeiro fora, já não ia nem falar mais oi, né? Os abacates seriam uma coisa maravilhosa pra tirar um sarro, né? Nem que sarro! Porque abacate e abacate também come, dá pra mãe, né? Dá pra uma véia pra fazer um negócio, coisa de véia, vai igual a gente mexer com comida, né? Não, mas menina de... Pequenininha, pequenininha, bem mais nova, né? Pô, vocês vejam uma porcaria, uma merda! Aqui é a Brahma! Produto de Espanha! Tá escrito aqui, Produto de Espanha! Estrela Galícia! É isso mesmo, né? Quando eu ia no boteco, eu vou pegar três garrafinhas... Horrível isso aqui, pra fazer isso! Aí pegava outro e enchia um pouco... Pum, pum... Não, a gente fazia, mas eram umas gafas maiores... A gente ficava fazendo acordes... Dos três juntos... Pum, pum, pum... Loucura! Aí eu achava meio tona, assim, pra fazer um acorde menor... Sem coisa de bêbado e coisas interessantes... Tá? Estrela Galícia Zero, uma verdadeira porcaria! Tchau! 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 Tchau!